Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Fiqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Para orarmos, precisamos aprender em primeiro lugar a pedir de forma correta. Embora seja verdade que Deus sabe de tudo, não podemos ter a atitude de que não é necessário pedir, porque Ele já sabe de tudo o que precisamos. Algumas pessoas pensam que não precisamos pedir por causa do versículo de Mateus. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe opessais. Mateus 6, 8 Mas para entendermos corretamente esse verso, precisamos examinar seu contexto bíblico. Além disso, Jesus havia dito, E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, Mateus 6, 7. Mas aqui, Jesus estava referindo-se à prática de se repetir as orações ritualisticamente. Ele não estava querendo dizer que não se pode pedir. Eu vou lhes explicar mais adiante. Pelo contrário, sua intenção era ensinar-nos a dirigir ao Pai todas as petições que procedem de nossa oração. Dirigir petições a Deus é um aspecto básico da oração. Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele tem prazer em dar bênçãos aos Seus filhos. Um filho, dentro de sua família, tem certos direitos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos assegura. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai. Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. E no versículo 27, ele mostra porque isso acontece desse jeito. Deus é muito bondoso, meus irmãos e irmãs. Cristo veio a este mundo para proporcionar redenção e restauração ao homem caído. Quando Cristo estava preso na cruz, Deus estava cumprindo as condições necessárias para que a humanidade pudesse voltar a ter comunhão completa com Ele. Paulo disse o seguinte, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Com base na obra reconciliadora do Pai, todos nós temos a possibilidade de sermos salvos. Mas a salvação tem que ser pregada até os confins da terra, oferecendo a todos os homens a oportunidade de aceitarem ou rejeitarem o Evangelho, a boa nova de que o preço já foi pago e que todos os homens podem ter acesso direto a Deus. Mas para receber essa grande bênção da salvação, os homens terão que pedi-la. Pelo arrependimento, eles devem pedir a Cristo que lhes perdoem os pecados. Devem pedir a Cristo que entre em seu coração, embora o dom da salvação esteja à disposição de todos. Só podemos apropriarmos dele pedindo? E não é somente a regeneração que obtemos pela petição. Também a plenitude do Espírito Santo está à nossa disposição, bastando simplesmente que peçamos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Lucas 11, 13. Mas, não só o dom da salvação, mas também a plenitude do Espírito Santo e todas as demais bênçãos estão à nossa disposição e podemos obtê-las pela petição em oração. Tiago afirma que Deus não, 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 não negará a sabedoria a ninguém, mas a dará liberalmente, desde que a peçamos com fé. É, podemos obter os dons do Espírito Santo, bastando para isto que os peçamos. Cura, libertação, prosperidade e bênçãos são coisas que todos podemos pedir a Deus. Temos o direito também de orar a Deus por um avivamento. A bênção de Deus pode ser nossa, basta que a peçamos, podemos receber as bênçãos de Deus, que em Zacarias são tipificadas como chuvas, porque Deus ordenou que as peçamos. Está bem claro que Deus está desejoso de abençoar seus filhos. Contudo, temos que fazer a nossa parte, que é pedir, pedir de forma correta. Agora, meus irmãos e irmãs, como funciona essa questão de pedir? Como podemos obter a resposta de nossas petições? Há, contudo, quatro passos. O primeiro passo, temos que pedir com fé. O simples fato de pedir alguma coisa a Deus não é garantia de uma resposta positiva. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O segundo passo, temos que manter um relacionamento com Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. João 15, 7. Quando permanecemos em oração, desenvolvemos-nos espiritualmente, de modo que os desejos dele passam a ser os nossos. O terceiro passo, temos que ter a motivação correta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, 3. Sabemos que é desejo de Deus dar-nos boas coisas. Contudo, muito de nossos pedidos são inspirados por puro egoísmo. Deus quer que nossas petições tenham a finalidade de glorificá-lo. O quarto passo é, temos que pedir segundo a vontade de Deus. Será que isso quer dizer que teremos de procurar saber primeiro, antes de orar, se Deus quer que sejamos curados? Não. E é por isso que é tão importante conhecermos as escrituras. A Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus. Mas quando oramos, pedindo algo que Deus já nos prometeu, temos certeza de que oramos segundo a sua vontade. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14, 15. Agora, meus irmãos e irmãs, como Deus responde às nossas petições? Deus responde às nossas petições segundo sua maneira própria de ser. Ele não se limita a nos dar exatamente aquilo de que precisamos. Ele nos dá em abundância. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, 19. Os recursos de Deus são ilimitados. Deste modo, Ele supre todas, todas, todas as nossas necessidades. Mas Deus não tem falta de bênçãos. Ele possui um depósito completamente cheio, meus irmãos e irmãs. Só precisamos saber como abrir esse depósito aprendendo a pedir. Aprendi esses princípios bem no início de meu ministério. Estudei as escrituras e descobri que Deus é bom. Iniciei meu ministério na região mais pobre da Coreia, numa época de séria depressão econômica em nosso país, logo após a Guerra da Coreia. Aprendi a jejuar, não porque fosse espiritual, mas porque não tinha nada para comer. E através da oração e da leitura da palavra de Deus, entendi que Deus não era o Deus apenas da Europa e dos Estados Unidos. Ele é o Deus de quem quiser aprender a confiar nele. Há uma experiência que já contei muitas outras vezes, mas sempre há alguém que nunca ouviu. Se você não ouviu, ouça agora mesmo. Ela ilustra perfeitamente como podemos obter respostas de oração das mãos de nosso Pai Celestial. Quando iniciei meu ministério, ainda era solteiro e morava num pequeno cômodo. No inverno, eu me protegia do frio, enrolando-me com cobertores, pois não tinha nenhum outro meio de aquecimento. Comecei a pregar a mensagem da abundância de Deus, conforme havia nas escrituras, e assim me vi num dilema. Se Deus era tão bom, se possuímos tantos e tão vastos recursos, por que eu era tão pobre? É uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo, principalmente no país em desenvolvimento. Um dia, percebi que precisava de três coisas. Como não tinha um veículo para visitar os membros de minha igreja, precisava de uma bicicleta. Precisava também de uma escrivaninha, pois não tinha onde colocar a Bíblia. E resolvi pedir a Deus uma cadeira também, pois precisava dela para a mesa. Hoje, essas três coisas podem parecer insignificantes. Mas, há mais ou menos 25 anos, eram coisas raras em nossa região. Contudo, com toda confiança, pedi a meu Pai Celeste essas três coisas. Uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. E apresentei essa mesma oração a Deus durante vários meses, achando que, se repetisse continuamente, por fim, Ele me ouviria e me atenderia. Mas, seis meses depois, fiquei meio desanimado e fiz uma oração desalentado. Senhor, sei que o tempo não significa nada para Ti, e eu preciso muito dessas coisas agora. Talvez o Senhor esteja pensando em demorar mais para atender a minha petição. Mas, se demorar muito, eu morro e não preciso mais delas. Então, ouvi uma voz suave e tranquila, me falando no íntimo. Filho, escutei sua petição desde a primeira vez em que fez, há seis meses. Então, por que não me atendeu, indaguei? Você me pediu uma bicicleta, não foi? Continuou Deus. Mas, existem muitos tipos de bicicletas. Qual delas você quer? Existem também muitos tipos de mesa, feitas de diversos tipos de madeira. Que tipo de mesa você quer? Existem também diversos tipos e modelos de cadeira. Qual tipo de cadeira você quer? E essas palavras que Ele me falou naquela noite, revolucionaram minha vida. Então, resolvi pedir a Deus objetos específicos. Uma bicicleta da fabricação americana, que naquela época havia três tipos de bicicleta, mas a americana era a de melhor qualidade. Pedi uma escrivaninha de mogno das Filipinas e, por último, pedi uma cadeira. Mas não era uma cadeira qualquer. Queria uma cadeira com rodinhas nos pés, para que pudéssemos girá-la à vontade, como um daqueles grandes empresários. Duas semanas depois, ganhei uma bicicleta americana, um pouco usada, e fora do filho de um missionário. Depois, ganhei a escrivaninha de mogno das Filipinas e a cadeira para fazer jogo com ela. É claro que era uma cadeira giratória. A parte mais interessante dessa experiência ocorreu antes de eu receber estas coisas. Um domingo, eu estava pregando sobre Romanos 4,17, como está escrito, Por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. No meio do sermão, eu me ouvi dizer com grande convicção, eu ganhei uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E em seguida, pus-me a descrever cada um desses objetos. Depois do culto, três rapazes que hoje estão no ministério me procuraram e perguntaram, Pastor, será que poderíamos ver esses três grandes presentes que Deus lhe deu? Era bastante compreensível que eles estivessem curiosos, pois essas coisas eram muito incomuns naquela região. A caminho de casa, comecei a me preocupar com o que ia dizer aqueles jovens quando vissem meu cômodo vazio. Assim que abri a porta, vi-os correr os olhos pelo aposento desprovido, procurando minha bicicleta, a cadeira e a mesa. Afinal, um deles disse, Pastor, onde estão? Indagou com expressão de espanto. Bem aqui, repliquei, apontando para o meu estômago. Deixe-me explicar fazendo uma pergunta. Continuei calmamente, admirado com minha resposta. Onde você estava antes de nascer? Onde você estava antes de nascer? No ventre de minha mãe, respondeu um deles, afinal. Certo, exclamei. E você já existia antes de nascer? Indaguei, vendo que um brilho começava a surgir no rosto deles. Já, claro que já existíamos no ventre de nossa mãe. Mas ninguém podia ver vocês, sorri. E eles, disse, qual era a minha condição naquele momento? É, estou grávido também. Estou esperando uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta de fabricação americana. Concluí todo orgulhoso, vendo a expressão de surpresa que havia no semblante deles, transformando-se em riso. Ora, pastor, então o senhor está grávido, disseram rindo. Tentei pedir silêncio a eles e que não contassem nada para ninguém. Mas uma notícia como essa, um homem grávido, era difícil de manter em segredo. Então se espalhou pelo bairro a notícia de que o pastor da igreja local estava grávido. E quando eu passava, as mulheres olhavam para mim e riam. As criancinhas vinham colocar a mão em meu estômago para ver se sentiam ali a bicicleta. Mas depois, quando Deus me deu esses objetos, então foi minha vez de rir. E desse modo, Deus me ensinou a fazer orações específicas. É assim que se ora em fé. Não faça petições com generalidades. Mas certifique-se bem do que você precisa e escreva. Depois, ao orar, apresente a Deus aquilo que você deseja com detalhes. Isso feito, passe a dizer que já o recebeu. Talvez não queira dizer em público, mas comece a dar graças a Deus e a confessar que já recebeu a resposta. Lembre-se de que se pedirmos com fé, Deus nos dará o que pedimos. É muito interessante que Deus tenha ensinado isto para um pastor de um pequeno país. Parece que geralmente só os pastores de países do ocidente falam sobre a abundância das bênçãos de Deus ao atender suas necessidades. Mas eu posso testemunhar de que ele pode fazer o mesmo por qualquer homem ou mulher que lhe o pedir segundo a sua santa palavra. Muitas vezes deixamos que as condições sociais ou econômicas em que vivemos venham a ditar o nível de nossa fé. É por isso que devemos pedir a Deus que amplie nossa visão e nossos sonhos, já que estes são a linguagem do Espírito Santo. Tendo uma visão mais ampla, poderemos obter maiores bênçãos de Deus. Certa vez, o Wilson Churchill disse que os grandes homens procedem de grandes países, vivem em épocas de grandes realizações e desempenham grandes tarefas. Em geral, é assim que acontece. Contudo, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio de um país fraco e pequeno, Israel. E na época em que ele viveu, sua terra estava sob o domínio do Império Romano. Embora ele tenha realizado a maior de todas as tarefas, certamente não viveu numa época de grandes realizações para o povo de Israel. E, no entanto, ele constituiu o ponto central de toda a história. Não importa quem você é, você pode causar um grande impacto. Sua vida pode mudar seu país ou o mundo, se você souber fazer a oração de petição. Deus deseja dar-nos muito mais do que imaginamos. Peça a Deus o dom que lhe possibilitará ter o maior impacto na situação em que você se encontra. Não se contente com uma situação comum. Sou de uma família pobre e de um país pobre e vivia em circunstâncias adversas. Apesar disso, nunca tive de abrir caminho à força para chegar diante dos grandes deste mundo. O dom da graça que Deus me concedeu tem me colocado diante de reis, rainhas, presidentes e de muitos mais notáveis líderes mundiais. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também. Mesmo que você, que agora ouve essa mensagem, vive num país pobre da América Latina, sua vida pode deixar uma marca profunda nesse país e no mundo. Onde quer que você esteja agora, Deus pode e quer usá-lo para ajudar a atear o fogo do avivamento, que irá varrer a África, a Ásia, a Europa, a América. Peça e você receberá. Mas peça com fé, em o nome de Jesus. Deus disse a Moisés o seguinte, De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4, 29. O homem foi criado com o impulso de buscar comunhão com Deus. Existe nele um vazio que não pode ser preenchido com nada, a não ser uma genuína comunhão com Deus. Por mais que ele adquira coisas, elas nunca poderão tomar o lugar dessa comunhão, que preenche a própria essência do ser, dando-lhe um objetivo para a vida e alimentando sua alma. Deus criou Adão e instilou nele o fôlego da vida. Ele foi um ser físico antes de ser espiritual. Esta dimensão espiritual lhe deu a capacidade de manter comunhão e intercâmbio com Deus, no meio do jardim, na virada do dia. Ao pecar, o homem perdeu essa possibilidade. Mas Deus ainda desejava manter comunhão com ele e, então, tomou a iniciativa em Abraão. Este veio a ser o pai, Abraão, de todos os fiéis que iriam ter a oportunidade de manter comunhão com Deus. Mais tarde, Deus manifestou sua presença física na terra, através do tabernáculo de Moisés. Contudo, com poucas exceções, só o sumo sacerdote podia entrar na terceira divisão do tabernáculo, que era chamado o Santo dos Santos. No reinado de Davi, assim que ele foi aclamado rei de Israel, a primeira coisa que fez foi mandar trazer para o local de culto de Israel a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. Entretanto, ao invés de recolocá-la ao tabernáculo, ele deveria, por ordem de Deus, erigir uma casa própria em Sião, onde Davi morava. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Salmos 132, 13 Em Sião, Deus teria um contato direto com Israel e manteria comunhão com o seu povo. Todavia, a adoração que o povo prestava a Deus voltou a assumir um estilo ritualístico. E Deus, mais uma vez, tomou a iniciativa de restaurar a comunhão com o homem, vindo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, na era da igreja, Deus nos deu o Espírito Santo, para que pudéssemos manter comunhão com o Pai e o Filho. Jesus disse, Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar. João 16, 14, 15 E depois, ele diz mais, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21 E no versículo 23, ele diz, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A oração, como petição, é muito importante para obtermos as coisas de que precisamos. Mas orar não é apenas pedir, é mais que isso. Jesus disse, Buscais e achareis. Deus não é um mero depósito de bens, de onde retiramos tudo o que precisamos, por mais nobre que seja nossa motivação. Ele é um ser vivo que deseja manter comunhão conosco. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23 Portanto, o outro nível de oração, que vem depois da oração de petição, é buscar. Isso não implica Supressão da petição. O maior não suprime o menor, mas o menor está sempre incluído no maior. O apóstolo Paulo levou uma vida de oração e comunhão com Cristo. Ele dá o seguinte testemunho à igreja de Filipos. Mas o que, para mim, era lucro? Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8 Como é que Paulo pôde ganhar a Cristo? Sabemos que a salvação é um dom de Deus pela graça mediante a fé. O que Paulo está dizendo neste texto não é que faz isso para ganhar a salvação, mas ele se refere a uma profunda comunhão com Cristo. Esse nível de comunhão não se consegue por acaso. Tem que ser buscado e, por isso, exige esforço da nossa parte. O que Paulo recebeu com esse tipo de oração? Ele responde a essa pergunta no verso 10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E depois, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 15, ele apresenta um desafio a todos nós. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Neste último versículo, o apóstolo revela que o sinal de que uma pessoa atingiu maturidade espiritual é o desejo de chegar a um nível espiritual no qual tenha uma comunhão íntima com Cristo. Deus é amor. O amor precisa ser extravasado através da comunhão. Assim sendo, a própria natureza de Deus exige uma coisa que nós temos o privilégio de dar a ele comunhão. Eu não preciso de um despertador para me acordar todos os dias pouco antes das cinco da manhã. Apenas escuto uma batida à porta do meu coração e isso automaticamente me desperta. Aí eu ouço o Senhor dizer Xô, está na nossa hora. Quero ter comunhão com você. Mas esse permanente relacionamento com Cristo não começou por uma simples resposta a uma petição. O que buscamos? Temos que buscar o Senhor, pois nele estão todas as bênçãos mais preciosas, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 3 Em Colossenses, Paulo apresenta a igreja como um campo riquíssimo. Nesse campo está escondido um grande tesouro. Mas não se trata de um tesouro material, e sim espiritual, sabedoria e conhecimento. Quando um recém-convertido ora, normalmente recorre ao trono de Deus em momentos de grandes dificuldades. Assim sendo, buscam a Deus querendo alguma coisa. Isso é bom e é muito importante. Deus quer que peçamos a Ele as coisas. Contudo, algumas pessoas veem a Cristo apenas como se Ele fosse um armazém, aonde vão com uma lista de compras para obter bênçãos de que precisam. Entretanto, todos os grandes mistérios, os tesouros de conhecimento, a fonte da alegria total e completa, essência do amor, estão em Cristo, esperando-nos como um tesouro escondido. Os que forem sábios venderão tudo que possuem e comprarão o terreno para que possam adquirir aquele tesouro. Moisés afirmou o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que todos podem ver nas Escrituras, mas Deus quer levar-nos a uma comunhão tão íntima com Ele, que Ele possa revelar-nos Seus tesouros mais profundos de sabedoria e conhecimento. Um tesouro não teria valor algum se fosse de fácil acesso a todos. Assim também o tesouro espiritual de Deus é alcançado pela busca em oração. Aprendi já há muitos anos que precisamos esforçar-nos para encontrar os tesouros que Deus deseja mostrar-nos. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Provérbios 8, 17 ao 19. O crente preguiçoso não se dispõe a buscar e nunca penetra na plenitude das bênçãos que Deus deseja que Ele receba. Para se viver a porta da casa do Senhor é preciso muita disciplina e esforço. Lembre-se de que hoje sou pastor da maior igreja do mundo com mais de 400 mil membros. Sou um homem extremamente atarefado e porque é grande o número de pessoas que vem à nossa igreja. será por causa do sistema de grupos grupo familiar ou células? Embora esse sistema seja um meio muito eficaz pelo qual a maioria dos membros da nossa igreja veio ao conhecimento de Cristo não é a principal razão pela qual milhares de pessoas esperam em fila no domingo para conseguir lugar em um dos sete cultos de nossa igreja. Elas vêm aqui para se alimentarem da carne da palavra de Deus e de onde recebo minhas mensagens? Recebo-as do meu Senhor em oração e íntima comunhão e união com ele. Todos os crentes sábios devem ter como imperativo para a sua vida as seguintes palavras ouvi o ensino sede sábios e não o rejeiteis feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha estrada porque o que me acha acha a vida e alcança favor do Senhor provérbios 8 33 ao 35 se você não possui uma vida espiritual vibrante é que ainda não aprendeu a buscar o Senhor se ao estudar a palavra de Deus não recebe novas revelações da realidade espiritual então é possível que ainda não tenha entrado na segunda fase da oração buscai e achareis embora orar seja apresentar petições a Deus e buscá-lo numa dimensão de profunda comunhão também é interceder junto a ele no Espírito Santo então a oração de intercessão é o terceiro nível de oração no qual participamos da compaixão de Cristo por uma pessoa uma circunstância uma necessidade em alguma parte do mundo a intercessão é o tipo de oração pelo qual podemos tornar-nos participantes dos sofrimentos de Cristo quando oro no Espírito Santo sei que algumas dessas orações tem como objetivo pessoas e circunstâncias de outras partes do mundo posso não conhecer com exatidão os detalhes do problema mas ele conhece e me usa para orar até o fim até eu ficar sabendo que Deus já atendeu a petição um amigo missionário narrou-me um fato miraculoso que mostra a importância da intercessão um grupo de missionários estava viajando num deserto da África a certa altura sobreveio-lhes um forte vendaval que os obrigou a mudar a rota dois dias depois seu suprimento de água acabou ficaram a vaguear pelo deserto sofrendo desidratação de repente deram com um poço de água e foram salvos mais tarde voltando a esse lugar onde tinham sido salvos constataram que o poço não existia na ocasião em que estavam passando por aquela necessidade alguém estivera intercedendo em oração e Deus fizera um milagre em 1965 conheci uma senhora que me relatou sua experiência de intercessão em favor de nossa igreja após fundar minha primeira igreja que ficava numa localidade afastada de Seul comecei um trabalho pioneiro para a organização de uma igreja no centro da capital vinte anos antes de eu começar essa igreja em Seul aquela senhora tinha tido três visões dela após cada uma das visões ela intercedeu por nós no espírito na ocasião em que ela orava 1944 o país ainda estava debaixo da ocupação japonesa e não havia ainda qualquer plano acerca da igreja mas o espírito santo sabia que essa igreja que se chamava de igreja de Sudaemon por causa do local onde se situava iria tornar-se a igreja central do evangelho pleno Deus usou aquela senhora fiel numa oração de intercessão para levar o espírito santo a pairar sobre essa área muitos anos antes que a visão viesse a se concretizar e quando o espírito paira sobre uma região ele tem consigo toda a dinâmica da vida assim como uma semente no plano material tem consigo a vida e dá origem a ela esse ponto é muito importante e por isso que desejo estender-me um pouco mais nele na concepção de uma criança o óvulo da mãe e o espermatozoide do homem já trazem consigo um complexo código que é na verdade uma estrutura básica do que aquele indivíduo será no futuro determinado por esse código genético quando o espírito santo produz vida grande parte da dinâmica dessa vida é determinada pela vontade de Deus e implementada pelo espírito santo em 1944 ninguém imaginava que no futuro Deus ergueria no centro de Seul uma igreja que seria o meio pelo qual toda a nação coreana iria receber o evangelho mas o espírito santo sabia pois conhece a mente de Deus por isso ele despertou uma fiel intercessora que iria orar no espírito 20 anos antes de tornar-se evidente a realidade pela qual intercedia essa senhora viu a igreja viu que ela seria a maior igreja do mundo ela teve a mesma experiência de Simeão e Ana em Lucas no capítulo 2 eles reconheceram que a criança que se achava diante deles naquele momento e que tinha apenas oito dias de nascida seria o Messias de Israel agora agora quais são as qualidades de um intercessor Simeão constitui um exemplo perfeito das qualidades que o intercessor deve possuir em primeiro lugar ele era um homem de oração a pessoa que quiser entrar no ministério de intercessão tem que ser dedicada a oração em segundo lugar ele era paciente a bíblia diz que Simeão aguardava a consolação de Israel enquanto a maioria das pessoas aguardava uma solução política ele sabia que a solução para o problema do povo de Israel seria espiritual assim sendo poderia esperar muitos anos para ver a resposta de suas orações em terceiro lugar ele era cheio do Espírito Santo só uma pessoa que possui o Espírito Santo pode suportar o peso da oração da intercessão em quarto lugar ele confiava Simeão tinha recebido a revelação de que veria a resposta de suas orações antes de morrer então ele passou a ir ao templo todos os dias fielmente durante anos e anos até que chegou finalmente a ocasião em que Cristo foi apresentado ali em quinto lugar ele era um homem de visão a profecia que ele fez sobre o Cristo menino deixou José e Maria maravilhados portanto ele estava enxergando a realidade de Cristo mais do que a própria mãe dele e do que o pai adotivo antes do nascimento de Cristo o Espírito Santo tinha levantado dois intercessores fiéis eles passaram muitas horas jejuando e orando sobre a vinda do Messias e Deus permitiu que vivessem até ver a resposta de suas petições desse modo seu ministério de intercessão foi registrado para sempre nas escrituras a oração de intercessão é necessária para o cumprimento da vontade de Deus isso não quer dizer que Deus seja capaz de realizar sua vontade sozinho mas ele resolveu incluir nossa participação na realização dela assim sendo aqueles que assumem o ministério de intercessão na verdade se tornam partes integrantes da realização dos planos e propósitos de Deus agora por que a intercessão é necessária antes de analisarmos a necessidade da intercessão devemos ver o que nós discípulos de Cristo somos nessa terra nós somos o sal da terra Mateus 5 13 o sal o sal dá sabor aos alimentos aos quais é adicionado Jó disse o seguinte comer se há sem sal o que é insípido Jó 6 6 a igreja deve ter na terra a mesma função do sal nossa presença na terra impede que Deus destrua este mundo pecaminoso como destruiu Sodoma e Gomorra assim ele coloca sobre nós a responsabilidade do retardamento do juízo final dando mais tempo aos homens para que aceitem ou rejeitem a Jesus Cristo como salvador da mesma forma somos embaixadores de Cristo assim somos enviados como representantes oficiais de nosso governo o reino de Deus para apresentar seus interesses em um país estrangeiro quando dois governos estão em guerra a primeira coisa que fazem é retirar seus embaixadores portanto o fato de permanecermos nesta terra significa que Deus ainda está suportando o pecado do mundo e ainda há tempo para se pregar o evangelho mas o sal também restringe o processo da deterioração antes de existirem geladeiras as pessoas que viajavam também tinham que cobrir de sal a carne que levavam para que ela não se estragasse o espírito do anticristo já está em operação na terra desde o primeiro século João escreveu o seguinte e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus pelo contrário este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo 1 João 4, 3 e 4 o espírito do anticristo que é o espírito do desrespeito às leis está operando com uma influência cada vez maior no mundo eventualmente esse espírito produzirá o anticristo em pessoa por meio da igreja o espírito santo está detendo essas forças contrárias a Deus até que essa força positiva seja removida da terra à medida que vamos amadurecendo no cristianismo começamos a compreender que ser crente não é apenas um privilégio mas também constitui uma responsabilidade e sendo a principal barreira que impede a expansão da influência de satanás no mundo precisamos entender bem a importância da oração de intercessão se não entendermos claramente nossa condição de sal da terra e por negligência permitimos que o mal assuma o controle das circunstâncias naturais prevalentes em nosso país então o sal terá perdido seu sabor naquela ocasião Jesus disse para nada mais presta se não para ser lançado e ser pisado pelos homens nós fomos chamados por Deus também para sermos um reino de sacerdotes e como corpo sacerdotal de reis recebemos autoridade a tarefa do sacerdote do antigo testamento era interceder pelo seu povo diante do propiciatório assim também em nossas orações de intercessão exercemos nosso papel de sacerdotes do novo testamento tomando posição na brecha clamando pelas necessidades do povo de Deus Deus determinou que seus filhos governem conjuntamente com Cristo ele não governa sobre nós eximindo-nos de responsabilidades mas ele nos delegou autoridade para assisti-lo em seu governo na terra e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas efésios 1 22 e 23 e no capítulo 2 Paulo amplia sua explanação de nosso papel como governantes e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus no exercício da autoridade espiritual o conhecimento e sabedoria humanos que possuímos são vivificados pelo Espírito Santo mas possuímos também conhecimento espiritual que ultrapassa nosso conhecimento natural esse tipo de conhecimento nos é dado pelo Espírito Santo o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo é o Salmo 110 vamos analisar atentamente este Salmo para vermos como nossa autoridade pode ser empregada na oração de intercessão disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés o Senhor enviará de Sião o cedro do seu poder dizendo domina entre os teus inimigos apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos com o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o Senhor a tua direita no dia da sua ira esmagará os reis ele julga entre as nações enche-as de cadáveres esmagará cabeças por toda a terra de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida nesse importante salmo Cristo é apresentado como o supremo governante da terra e como sumo sacerdote segundo a ordem espiritual de Melquisedeque o autor do livro de Hebreus amplia mais o papel de Cristo como sacerdote espiritual vivendo para sempre para interceder por eles o governo de Cristo se revestirá de características bem peculiares pois que governará sobre seus inimigos Davi quando era rei no meio de seus inimigos possuía um trono físico assim também Cristo que se acha no pleno controle de tudo sem contudo possuir os tronos físicos do poder terreno assim sendo a maneira pela qual o mundo experimenta o domínio de Cristo nas atuais circunstâncias é pelo exercício da autoridade da igreja agora que já entendemos nossa posição espiritual neste mundo como sal da terra sacerdotes reais e co-participantes do governo de Cristo vejamos como funciona a intercessão e porque ela é necessária como vimos na oração que Daniel fez Satanás faz oposição à vontade de Deus não somente naquilo que diz respeito à igreja mas em tudo que se relaciona com o mundo tendo recebido autoridade sobre esta era Satanás é chamado de o Deus deste século ele dirige todo o seu poder contra o povo de Deus que como já vimos é chamado a exercitar a autoridade de Cristo sabendo que a igreja é o principal obstáculo as suas pretensões na terra Satanás se esforça para nos devorar como um leão que ruge entretanto o evangelho tem que ser pregado e as nações tem que chegar ao conhecimento de Cristo vemos aí dois interesses conflitantes e como vemos pelo estudo da história quando há conflito de interesse entre as nações surgem as guerras pela intercessão o crente passa a exercer sua função sacerdotal pela qual ele oferece uma base terrena a Deus para que promova seus interesses esta era tornou-se um campo de batalha entre duas forças oponente mas Deus possui um grupo seu em terra estrangeira que pode fazer com que a influência da eternidade penetre nesta era dessa forma este mundo natural pode ser conquistado e passa a estar sob o domínio do reino de Deus quando Israel estava guerreando contra seus inimigos Moisés levantou as mãos mas na hora em que ele abaixava as mãos Israel era derrotado isso é um símbolo claro da prática da intercessão existe um preço na intercessão antes de compreendermos o preço da oração intercessória precisamos entender o sofrimento atual de Cristo quando Saulo estava viajando para Damasco ele viu uma luz fortíssima enquanto seus companheiros de viagem ouviam um trovão ele ouviu claramente uma voz do céu que indagava Saulo Saulo por que me persegues e a resposta dele foi quem és senhor e Cristo respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues Saulo que mais tarde passou a ser chamado Paulo nunca pensara que estivera perseguindo a Jesus Cristo perseguia apenas a igreja contudo o senhor não lhe perguntou porque estava perseguindo seu povo perguntou porque Paulo perseguia a ele nós somos o corpo de Cristo tudo que nós que somos membros dele sentimos ele sendo a cabeça sente também as dores que nós sentimos na realidade não são percebidas na superfície do corpo no local afetado mas no cérebro que fica em nossa cabeça o cérebro projeta a dor para a parte do corpo que está afetada para que seja tomada a providência necessária assim acontece também com o corpo de Cristo ele sente tudo o que sentimos ele sofre o que sofremos mas sendo a cabeça o sofrimento dele é mais intenso é verdade que as pessoas que podem infligir nos maior sofrimento são as que estão mais perto de nós infelizmente alguns crentes voltam para o mundo rejeitando o precioso senhor que os salvou lemos em hebreus que de novo estão crucificando para si mesmos o filho de Deus e expondo a ignomínia hebreus 6 6 portanto cada vez que um crente se volta para o mundo Cristo sofre novamente o que passou na cruz pela oração de intercessão o crente participa dos sofrimentos de Cristo com relação a um determinado problema de seu corpo certa ocasião um pregador estava dirigindo uma campanha evangelística em larga escala na África um dia ele acordou no meio da noite em prantos começou a orar e viu-se repetindo várias e várias vezes um nome desconhecido horas depois o fardo da intercessão se desfez depois de ele haver orado muito tempo em meio a grande agonia então ele encerrou sua oração no dia seguinte ele viu nos jornais um relato muito estranho naquela noite um povoado cujos habitantes eram cristãos tinha sido massacrado o nome do povoado era o mesmo que ele estivera falando na noite anterior e pelo qual chorava Cristo sofrera a dor de seu povo mas encontrara alguém que estava disposto a participar de seu sofrimento e de interceder no espírito Paulo escreveu o seguinte para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos Filipenses 3.10 nesse versículo Paulo demonstra que não apenas quer gozar do poder da ressurreição de Cristo mas também está disposto a ter comunhão com ele em seus sofrimentos em nossa igreja dispusemos-nos a iniciar um ministério de intercessão já aprendemos a exercitar a oração da petição e estamos vendo nossas necessidades serem atendidas praticamos também a oração devocional de modo que gozamos de comunhão com nosso maravilhoso Senhor mas estamos ainda mais comprometidos com a oração de intercessão de modo que estamos presenciando um avivamento em nossa terra e o veremos no mundo todo não existe nenhum outro lugar da terra onde se saiba que milhares de pessoas estão jejuando e orando continuamente entre 3 e 10 mil pessoas estamos encarando seriamente a batalha que Deus nos mandou travar estamos utilizando com toda seriedade as armas espirituais que nos garantirão a vitória sabemos perfeitamente qual é o campo de batalha o coração de todos os homens do mundo e estamos convencidos de que partilharemos da vitória final com o rei da glória quais portas adentramos ao fazer orações de intercessão além da sua função comum como meio de entrada numa casa ou prédio a porta é usada metaforicamente como entrada para uma experiência espiritual ou para uma oportunidade por isso Jesus disse eu sou a porta ele é o meio pelo qual o homem pode chegar ao pai Paulo empregou essa palavra como uma entrada para uma oportunidade ele disse ora quando cheguei a troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no senhor não tive contudo tranquilidade no meu espírito 2 Coríntios 2 12 13 escrevendo a igreja de filadélfia João relata esta revelação de Cristo conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar apocalipse 3 8 mas a porta não é apenas um símbolo de oportunidade para se pregar o evangelho de Jesus a uma comunidade é também uma oportunidade para uma pessoa como diz o senhor eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo apocalipse 3 20 existem portas de acesso às nações e grupos étnicos que podem ser abertas assim que ela se abre essas pessoas podem receber fé e crê ali chegados reunida a igreja relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé atos 14 27 entrar numa dessas portas de oportunidade implica enfrentar oposição espiritual por parte dos principados e potestades que impedem que as nações recebam o evangelho e o aceitem porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários 1 Coríntios 16 9 somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir uma porta que está fechada para o evangelho ora quando cheguei a troa de para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor 2 Coríntios 2 12 como podemos conseguir que se abram as portas da fé e da oportunidade já vimos que é Cristo quem abre essas portas contudo Deus nos tornou membros do corpo dele isso significa que a cabeça tomou a deliberação de atuar na terra através de seu corpo assim é necessário que utilizemos as armas da oração intercessória para resistirmos as forças espirituais que estão mantendo essas portas fechadas logo que as orações rompem essa barreira Cristo pode abrir a porta e toda uma cidade nação ou raça pode ser salva Paulo confirma isso quando diz suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta a palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste como devo fazer Colossenses 4 3 e 4 e Cristo não quer abrir apenas as portas da oportunidade para que o seu povo possa pregar o evangelho existem portas de revelação e conhecimento que também podem ser abertas Jesus repetiu muitas vezes a seguinte frase quem tem ouvidos ouça essa afirmação dirigida às igrejas do apocalipse nos capítulos 2 e 3 nos mostra que muitas vezes não entendemos o que ouvimos é preciso que a porta do entendimento seja aberta para que nossa mente compreenda o que Deus deseja revelar nos depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas imediatamente eu me achei em espírito apocalipse 4 1 e 2 vimos no livro de atos que Deus pode abrir uma porta de oportunidade e mantê-la aberta para que preguemos o evangelho sem empecilhos Paulo tinha sido acusado formalmente e conduzido a Roma que que naquela época era o centro da pecaminosidade ele orou e pediu a outros que intercedessem por ele por fim abriu-se ali uma porta pois dois anos permaneceu Paulo na sua prova onde recebia todos os que o procuravam pregando o reino de Deus e com toda intrepidez sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo atos 28 30 e 31 e assim termina o livro de atos é importante observar que o Espírito Santo encerra o livro como que deixando uma porta aberta naturalmente muita gente sabe que o livro não tem um fecho gramatical bem definido podemos deduzir isso já que Lucas sendo médico deveria ter um bom domínio do grego que ele ainda está sendo escrito pois a igreja ainda está realizando os atos do Espírito Santo embora saibamos que ao final Paulo foi executado o fato é que a história oficial da igreja primitiva conclui com uma nota positiva depois que Deus abre a porta da oportunidade espiritual ninguém pode proibir a pregação do evangelho Deus pode inclusive bloquear a oposição que emana de nossos próprios irmãos em Cristo é uma pena que tenhamos de desperdiçar tantas energias devido a falta de unidade dentro da igreja em vez de o povo de Deus lutar contra vosso verdadeiro inimigo o diabo muitos se opõem uns aos outros contudo pode haver uma porta aberta que atue de forma de bloqueio para a oposição que brota de dentro Paulo experimentou isso em atos 28 então eles disseram nós não recebemos da judéia nenhuma carta que te dissesse respeito também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum portanto está claro que o que os crentes do mundo inteiro precisam entender e começar a fazer é atuar nesse terceiro nível da oração a intercessão bata e a porta se abrirá como já afirmei não podemos fazer uma distinção muito exata entre os três tipos de oração podemos fazer petições ter comunhão e intercessão no mesmo momento de oração é difícil interceder sem ter comunhão com Cristo nossas petições serão mais eficazes na comunhão e a intercessão implica fazer petições e ter comunhão contudo se entendermos mais claramente esses três tipos de oração poderemos orar com maior eficiência quando novos convertidos encaramos a oração como um meio pelo qual podemos receber bênçãos de Deus com o passar do tempo vamos amadurecendo espiritualmente e desejamos mais que isso agora nossa experiência já não possui mais aquele forte sabor de novidade e podemos até pensar que estamos nos afastando da fé o que está acontecendo na verdade é que estamos sendo desmamados e já nos encontramos preparados para ingerir alimento sólido é então que precisamos passar a ter comunhão espiritual com Cristo através da obra do Espírito Santo assim quem tem início o nosso relacionamento pessoal com Cristo começamos a ter o mesmo sentimento que ele não podemos mais permitir que as coisas continuem do mesmo jeito de antes e por isso nos apresentamos voluntariamente para fazer parte do exército da oração Davi proferiu a seguinte profecia apresentar-se a voluntariamente o teu povo no dia do teu poder muitos perguntam porque estamos gozando de um avivamento contínuo aqui na Coreia nós nos dispusemos voluntariamente a orar até que o evangelho seja pregado no mundo todo e as portas irão se abrindo à medida que as forças espirituais do mal forem sendo imobilizadas em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida você que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo esta palavra com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém amém levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não te ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá sua vida o Senhor protegerá sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre o Senhor o Senhor e para sempre o Senhor e para sempre o Senhor e para sempre